Bom dia meninos, agora vamos fazer aquelas questões lá de vestibular, vem comigo. Gente, presta atenção nessa questão do CISDAOAS 2019 da primeira etapa. Nos seres vivos, os glicídios, tá? Desde sempre que vocês lerem glicídios, pensem em carboidratos, certo? Açúcares. Atuam principalmente como fonte energética, mas quando eles estão em sua forma polimerizada, ou seja, o que é uma forma polimerizada? É uma forma em polímeros. Quando a gente fala de polímeros, nós falamos de moléculas mais complexas, extensas, gigantes, certo? Eles também podem armazenar energia. Os glicídios que atuam como armazenadores energéticos, gente, então para refrescar a memória de vocês. Você sabe que dentro dos carboidratos, vocês têm a classificação entre carboidratos estruturais, certo? Ou seja, polissacarídeos, que são sacarídeos gigantescos, com função estrutural e com função energética. Vocês lembram que tem um para animal e um para vegetal em cada categoria? Vocês lembram que os estruturais são quais? O estrutural pode ser celulose, que você encontra na célula vegetal, devido à parede celular, que é a composição. Uma folha de papel de vocês é rica em celulose, tá? Então é um exemplo de glicídio com função estrutural, tá? O outro com função estrutural animal seria o quê? A quitina. Ela está presente principalmente em artrópodes e em fungos. Sabe quando você pisa naquele inseto e ele faz crack? Pois é, aquilo é o exoesqueleto dele composto de quitina, que é um polissacarídeo estrutural. Agora, o que ele quer saber? Ele quer saber o uso de função energética, ou seja, aqueles polissacarídeos que guardam energia. Para o vegetal seria quem? Amido. Sabe aquela caixa de maiseno, o que está escrito na capa? Amido de milho. Ou seja, a forma de armazenamento de energia dos vegetais é amido. E a dos animais? Glicogênio. Que está armazenado principalmente o quê? Nos músculos e no fígado dos animais, tá? Então, vamos olhar qual é a alternativa que preenche melhor? Quais são esses polissacarídeos de reserva energética? Gente, letra A. Amido e glicogênio. Perfeito. Pronto. Na primeira alternativa, nós já temos a resolução. Então, gente, lembrem dessas categorias de polissacarídeos, tá? Que vocês conseguem matar rapidamente uma solução dessa. Vamos lá. Letra B. Celulose e frutose. Gente, frutose, ela é o quê? Ela é um monossacarídeo que quando se junta com glicose, vai formar um dissacarídeo. Nós estamos falando de quê? De glicídeos na forma polimerizada, ou seja, de polissacarídeos. Cadeias bem maiores e mais extensas, tá? Na alternativa C. Óleos e gorduras. Óleos e gorduras não são glicídeos, gente. Eles são lipídios, tá? É outra categoria de macromoléculas. Quitina e glicose. A quitina, ela é o quê? Ela é um polissacarídeo estrutural, não de reserva energética. Então, já cancela por aí a alternativa D. E a alternativa E, albumina e caratina, gente. Albumina e caratina são proteínas e não glicídeos, tá? Então, gente, é isso. Essa questão é bem simples, tá? Eu fico no aguardo com vocês para resolvermos a próxima questão de vestibular. Forte abraço.